Feliz feliz, caia contigo, eu não vivo, o que não sabe é que a Colômbia não vai ganhar a casa. Carlo Ancelotti, por favor, eu coloco dinheiro, eu coloco dinheiro para o Senhor Vivo Brasil, por favor. Quantos milhões, quantos milhões? Se eu tiver, eu coloco 200 milhões para o Ancelotti. Vamos semifinales com o Uruguai. Vamos semifinales, vamos semifinales. Nos comemos semifinales, marcham, marcham, Uruguai, papá, para todo o mundo. Bueno, estás entrenado na fiesta. Claro, guevón, contra Uruguai na semifinal. Vamos, nos vamos, já não vamos Brasil. É Uruguai com a Colômbia, guevón. Ele chava Brasil. Sí, papá Brasil, papá, não mais, cada ano, cada torneio. Acabou o jogo bonito. Se cagou o jogo bonito. Se cagou. Vini Junior, I'm sorry. Nos vamos a la semifinal. Acabou, caou. Brasil já valeu verga. Ai, que fiesta. Que fiesta bárbara. Vamos Uruguai, carajo. Oi, que sensación tienes de eliminar a Brasil con 10 jugadores encima de vocês. É o mais lindo que há. Uruguai sempre atrás, jodido, último. Uruguai, no mais. Que nos hagan lo que quiera. Esa gana. E Brasil que se joda, agarra a Charrua, carajo. Lili, tchau Brasil. Brasil, vai. Vai Brasil, no ego. Mandou amor pelo time. Isso que faltou. O Brasil jogou nada, mereceu perder. É isso. Uruguai, Uruguai. Uma bosta. Muito ruim. Brasil não é bom. Mais melo Brasil, mais bozo Brasil. Extraña a Neymar. Neymar é crack, carajo. Neymar é crack. Tem que voltar. Neymar tem que voltar logo. Ei, ei, ei. Goleiro do Brasil. Pésimo, pésimo. Goleiro. Uruguai é o melhor partido. Eles são novos. Olha, agora se frena o Uruguai, hein? Agora o Uruguai lo vamos lá. Uruguai, que ganha. Uruguai, Uruguai, Charrua, Charrua. Perra, Charrua. Mira, mira, que tem aqui. Mira o que está lá. Não vemos. Não vemos. Não vemos o Chablo. É muito chiquito, pastel. Muito chiquito. Para esta seleção. Quantas estrelas tem ele? Vamos, vamos a rir. Para ser sincero, não é a seleção brasileira. Esperei muito tempo para assistir a seleção e não é nada como se fosse antes. Falta muita criatividade no meio do campo. O Brasil não tem mais. Aquela ginga, aquela diferença do brasileiro não tem mais. Colômbia é campeão. Olha, olha. Colômbia é campeão. Mira, o Charrua verem por vocês. Vão tomar café colombiano. Vamos ganhar ao Uruguai 3 a 0. O Colômbia ganha ao Uruguai 3 a 0. E depois na final, por quem? Por Argentina. 5 a 0. 5 a 0. 5 a 0. Los veré llorar, los veré llorar. Vai ser difícil, pero vamos a ganhar. Vamos a ganhar. Bueno, e a final com Argentina. Sí. 5 a 0. 5 a 0. 5 a 0. Toda a volta vamos a pedir. Que na comigo, que na minha vida se encontra. que sensação depois do partido se repite, que ganamos Brasil desde o 50, nós temos de filho somos Uruguai agora vem a Colombia, semifinales que pensa isso? partido complicado, partido complicado a Colombia mas o que vamos meter igual que hoje e na final, a quem gostaria de emprestar? ao que venga, se é a Argentina, melhor pero ao que venga suerte, loco, que sensação o que contiene com esta fiesta? incrível, não posso acreditar que estemos para sair todo este tempo do estadio incrível, passamos hermoso, se sufrió agora semifinal com a Colombia, como é? tem que prepararlo passo a passo, como vamos nós mas bem, com muita fé passa na final ou não? sim, obvio contra que? a isso vim, a isso vim contra que? que lindo seria a Argentina, não? que lindo nós dois tínhamos 15 copas, não? e bom vamos de Uruguai no! uma bosta muito mal, muito ruim o que faltou hoje, equipa brasileiro? faltou o Vinícius Júnior jogar próximo né? não, uma merda ué, já cabrão, já já me siga do Brasil já o Brasil acabou já o Brasil acabou já não há nada como no Brasil de 20 e 5 de 2006 2005 2004 eu sinto falta do Rivaldo eu sinto falta do Ronaldinho eu sinto falta do Cafu eu sinto falta do Tafarel nessa porra e Neymar? não, o Neymar? não? sem comentário do Neymar como assim? não mano pra mim sinto falta do Neymar o Neymar tem que vir agora e fazer alguma coisa ele tem que salvar não tava o Neymar não tava o Vinícius o Hendrik não foi? a gente vai esperar o que agora? coloca eu no jogo isso é inexplicável isso é o melhor que há o Uruguai e seus sentimentos se levam na vena não se pode explicar vamos Uruguai vamos Uruguai agora vem a Colômbia Colômbia? que se irá tomar café é melhor vamos arriba Uruguai chega na final ou não? sim e com quem? com a Argentina com o Uruguai vamos Uruguai vamos que parte do Brasil é você? eu sou de Rio Rio de Janeiro Brasil vale verga todo já pinche Brasil já acabaste já não há mais Brasil já não há mais Brasil tem que irse o entrenador? o entrenador? não há na área não há na área não há fora? não há fora de Portugal não há nada já acabou que é isso? meu irmão? o papai do Brasil o papai do Brasil o papai do Brasil aguanta por que tem o nome de Messi? nooo por que? que está fazendo? oi hai um argentino aqui argentina bueno uma pergunta você é argentino? ou não? é argentino? que é que é isso? me gusta me gusta ooooh ooooh o papai do Brasil puros turistas aqui wow onde estamos vendo? que experiência que experiência vamos a viver esta é a vida que nos merecemos oi ni se escucha o estadio está todo silencioso ooooh mano uma foto na foto Epa! 2, 1... Que é esse partido Brasil Uruguai? 2, 1... Uma experiência VIP. Não me gostava esse lugar para nada. Não sei nada de o que eu conheço bem. Decaram! Decaram! Ela foi como, tinha uma irmã, e eu era assim, ok. Vamos lá! A gente tem que iria para cima. O que é a Galer? O que é a Galer? O que é a Galer? O que é o Galer? A gente tem que iria para cima. O que é o Galer? Não me vacilou para nada. A gente vinha a tomar. Vamos para cima, onde a gente estava. O que a gente estava. Por quem é, a gente vem a chupar. Desde aí, não se vê nada. A gente tem que iria para cima. A gente tem que iria para cima. Brasil! 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 Brasil Os dois Rodrigo e a barrera Os penais, Uruguay, que aguantar, Tomás De arranque, mano Aumentar a Martinelli, peor azúcar Uy Si, si, lo tenia que cortar ahi No, puta madre, oi Están jugando como once, Brasil No pueden dar un pase, loco Pelota, pelota Están pasando, este es el Brasil que venimos a ver Ah, loco, es hora, mano, ya, penales Uno de partidos mas horrorosos que esto durante la copa No, ni quiero ver los penales Tio, quien pasa para ti? Difícil de decir Escoja uno, Uruguay o Brasil Mira, te digo una cosa El arquero de Brasil sabe tapar penales Entonces, quien va? Por Brasil? No No puedo decir Ah, baby, ah la causa Por quien le vas? No, yo voy Uruguay 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 Por Gabi lo voy a Brasil Por Gabi lo voy a Brasil Uruguay 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 No puede ser, loco No puede ser Que arquerazo Se le atajó Uruguay 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 No puede ser, loco No puede ser Uruguay 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 Abrac concepts Vamos así Ganar el tabaco Uruguay 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 Peise que se le fallo loco Dio a madeira a madeira e a madeira que nervio que estarán dizendo que estarán dizendo Não é um braço, Gustavo. Mano, tranquilo, ainda, ainda. Ojalá se falhe esta, o Charruba. Se la falha. Mano, se la falha. Se la falha, Lucio. Vamos! O que aconteceu? O que aconteceu? Alisson Becker. Tenia que estar ahi, Alisson. Vale, Martinelli. Ten tu pie, Martinelli. Vamos, Brasil! Alisson, outra vez. Una. Oh, my God! Un, outra vez. Un, outra vez. Un, outra vez. Un, outra vez. Bueno, impresionante como se juega. Un, outra vez. No entende cacifica a semifinales. Um, duas vezes. Tem 10 jogadores. Vai Brasil! O 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 Brasil que não corta nada! O Brasil que não gosta a gente brasileira! O Brasil que não faz acordar muito da época de Dunga! Bem merecido o Uruguai! Bem merecido! Que pena! O Brasil! E com 11 jogadores! Não puder anotar o gol! Uruguai vai enfrentar a Colombia! Mientras Canadá vai enfrentar a Argentina! Temos semifinales! Temos semifinales! O que é o futebol, mano? Tchau Brasil! Vocês são de Brasil? Não! De onde vocês são? Egipto! Puro turista! Dime o melhor clube peruano! Eu fui para o Sporting Cristal! Eu acho que o Uruguai deveria ganhar, na verdade! Quem você foi para? Eu realmente estava para o Brasil! Mas eu senti que o Uruguai realmente trouxe! Eu sou gringo! Gringo! E por que Uruguai? Porque... Eu sou gringo m****r! É de Montevideo! Montevideo! Que parte de Montevideo? Um saludo! De la mera capital, mano! Que parte? De la mera capital! Um saludo! Um saludo para toda a minha gente! E arriba Uruguai, irmão! Não me suena a uruguaios! De onde eu sou! De Perú! Arriba de Perú! Chimpu! E tu de onde eres, irmão? De onde eres? Chimpu! 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 Puro turista! Que tal uruguaios? Mexicana! Por que por Brasil? Mexicana! Por que por Brasil? Porque somos latinos! Por que não? Que sensación! Não, sim! Impresionante! Ganar a Lobrasuka é o melhor! E com 10 jogadores encima! E ainda vamos a ganhar a los argentinos a final! Vamos a ganhar a Uruguai! Vamos a ganhar a Uruguai! Vamos a ganhar a Uruguai nomás! Hola amiga que tal? Hola! Que sensación! Después de este partido! Mi esposo! Mi esposo! Tu de onde eres? Es mexicano! Que buena! Pero igual! Igual! Los hijos son mexicanos! Que se siente llegar a Semi? No hay palabras! Una emoción tremenda! Alguna palabra para el loco Olviesa? Que es un genio! Que gracias por todo el cambio que hizo! Esta copa es nuestra! Você é Brasileiro o no Brasileiro? Nunca he estado en un jogo de soccer antes! Esa es tu primera vez aqui! Esa es! Por que te regalas por Brasil? Me gusta el Green! Quem es tu jogador favorito de Brasil? Rodrigo! Que tal? Como te sientes? Good! Como te sientes sobre esta atmosfera? Good! Me gusta? Yeah! El mundo viene! Yo nunca he visto mi vida en persona! Entonces es un sueño! Primera vez que sientes esto? Soy de Nueva Jersey! Nacido en Montevideo Uruguay! Epa! Y eso! Vamos arriba! Que bonito! Ahora van a semifinales contra Colombia! Que piensas de eso? Vamos arriba a Uruguay! A la final! Vamos arriba a la final! A la final! De donde eres loco? Cubano! Cubano! A Cere que volada! A Cere! Es verdad que juegan pelotas ya en Cuba ahora? Pelotas? Osea fútbol, fútbol! Ahora si juegan! Son malos pero juegan! Bueno y el son! El guaguanco! Ahí esta! Ahí esta! Mucho H! Gracias! Tu eres de Uruguay? Mi esposa es Uruguayo! Uy que sensación tienes ah? Muy feliz! Muy feliz! Feliz por Uruguay! Y tu de donde eres? De acá! De Las Vegas! De San Francisco! Uruguay! 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 Uy quítate esa entonces! Ya desde ahora! Ya desde ahora! Tenemos que empezar las eliminatorias con el pie derecho! Hacer lo mejor que podamos! Incluso ya no pensar en los resultados pasados! Dar lo mejor! Y enfocarnos en clasificar! Sea como sea! Vamos! Vamos Perú! Carajo! Vamos! Vamos Perú! Que posee a yo de un juego hoy? Mierda! Muy bien! Vamos a ser campeones! Como la primera vez! Oh! Aguanta! Aguanta! Que paso? Que paso? Que paso? Que paso? Que paso? immigration! Que paso? Que paso? Loängt exhortuí en la bolsa! Una debilita! Serga disclose! 俺整os la faceta cota! No oxílo! Compartiram! Empresario? Oaxes! He descarga! Ok! Uhm! unciation! De Grey! Mi Perú! El frameda!